Tem muita gente que quer vender o curso e fala pra você, olha só, o banco não consulta o Serasa. Você não precisa se preocupar comigo, você precisa se preocupar somente com isso que eu vou ensinar pra você que o banco vai liberar o crédito à vontade pra você. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Vou explicar pra você, será que o banco consulta o Serasa, amigo? É claro que consulta e eu vou provar isso pra você. É óbvio que consulta o Serasa, é um banco de dados muito grande e ele não ia perder a oportunidade de consultar o Serasa. E eu vou provar isso pra você aqui no meu site aqui. Então veja só, vamos dar uma olhada aqui, veja só, tá vendo isso daqui? Isso daqui é o relatório de pesquisa do Serasa, veja só. Como é que isso aqui funciona? Cada vez que o seu CPF é consultado, ele vai entrando nessa lista aqui, tá certo? Isso pode ser ruim ou pode ser bom para o seu score de crédito. Mas nesse momento aqui eu vou mostrar pra você se banco realmente ele consulta o Serasa. Então vamos lá, será que ele consulta o Serasa? Isso aqui é relatório de um cliente meu, ele não tinha crédito de jeito nenhum. E eu vou te explicar o porquê, isso aqui tem uma influência direta no crédito, tá? Então veja só, distribuidora forte, Banco Santander. Ah, doutor, banco não consulta o Serasa. Não, Banco Santander, cooperativa de crédito, Caixa Econômica Federal. Ah, mas banco não consulta o Serasa no pagamentos, olha aí. Ah, digital no consulta o Serasa, Banco Itaucard, Caixa Econômica, Creditas Soluções Financeiras, Creditas Soluções... Olha quantos tem, Banco Votorantim, Creditas, Banco PAN, Banco CFS. Olha só, quantos tem, Creditas. Banco do Espírito Santo, Creditas, Banco do Itaú, Caixa Econômica, Banco, 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 Banco. Veja só, mas quem é que fala aí, que não tem gente que fala, não tem influência que fala aí? Não, não consulta o Banco, o Banco não consulta o Serasa. Olha quantos, amigo, olha quantos. E olha só, o que acontece quando tem isso daqui? Você fica absolutamente sem crédito. Veja só quantos tem. E olha só, no CNPJ tem mais 27 consultas. Então ele tem também no CPF 37, 37 com 27, são 50, 60 e... Perdi as contas, mas no 60 tem tantas consultas. Então, uma pessoa que está nessa situação, ele não tem crédito de maneira nenhuma. Por quê? Isso aqui é a lista de pesquisa, lista de passagem. É o relatório gratuito aqui do Serasa que ele mostra quem consultou o seu CPF nos últimos 24 meses, tá certo? Então você veja, essas consultas elas vão entrando aí e às vezes ela é boa, às vezes ela é ruim. No caso aqui, ela é muito ruim, tá? Muito ruim por quê? Porque são consultas de banco, tá certo? Então, o que uma pessoa acha? Quando você olha isso daqui, isso é bom para você? O que você pensa? A pessoa pedindo, olha só, aqui as datas próximas, olha só, ele está pedindo quase todo dia. Ele está pedindo um crédito para alguém. Isso é bom ou é ruim? Isso é péssimo para o seu crédito. Por quê? Porque ele vê que você está desesperado por crédito. Ou ainda pior, ele pode imaginar que seja que o estelionatário se passando por essa pessoa, tá certo? Acha que aqui é um bandido tentando pegar um cartão de crédito. Então veja quantas consultas tem, tá certo? Então isso é bom? Isso é péssimo para o crédito da pessoa. Mas agora ele tem que ficar o resto da vida nessa situação? Não. Ele pode fazer o quê? Ele pode pedir a exclusão dessa lista aqui, porque isso daqui é uma coisa assim, absurda. E você veja, às vezes não foi, você nem sabe que existe isso daqui, a pessoa não sabe. De fato, às vezes ela está procurando crédito, é um direito da pessoa procurar o crédito. E ela não sabe da existência disso daqui. Fica pedindo o crédito e se arrebenta, tá certo? Então você veja, você pode excluir essas pesquisas aqui. O próprio Serasa tem lá no site dele o meio que você pode excluir isso daí. A gente ajuda os nossos alunos também a excluir com o nosso relatório, tá certo? Mas você veja, por que ele faz esse tipo de coisa? Porque ele cria a dificuldade e vende a facilidade. Porque se você quiser, você pode ter o Serasa Premium aqui, ó. É um serviço do Serasa que bloqueia esse tipo de consulta. Então isso aqui é ruim pra você, mas não depende de você. Veja que absurdo. Se uma empresa vai vender alguma coisa pra você, às vezes antes dela oferecer pra você aquele produto e o serviço, ela já consultou e você nem quer aquele serviço. Isso pode ser prejudicial pro seu score. Além do que, isso daqui é contra o direito do consumidor. O consumidor tem o direito de fazer quantos orçamentos ele quiser, pedir as propostas. Às vezes ele tava sendo aí, fazendo propostas, vendo qual que é a melhor que atendia a solução dele. Então você pode excluir isso daqui. Não descuide disso daqui, que isso é fundamental para o seu crédito, tá certo? Isso aqui você pode excluir. O Serasa ensina como fazer isso, tá certo? O Serasa ensina como fazer o seu crédito, tá certo? O Serasa ensina como fazer o seu crédito.